Oi pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo uma pequena demonstração de um TV Box Android que um conhecido comprou no exterior e enviou para um amigo aqui no Brasil. Sei que ele comprou em uma loja online, mas no momento eu não me recordo se foi na GearBest, Banggood ou AliExpress. Fora isso, não é o primeiro TV Box que estou analisando ou vendo. Particularmente tinha um que dei para minha sobrinha. Ela utiliza bastante para jogos, redes sociais, Youtube, filmes, via pendrive e com mouse e teclado conectado via USB, fica bem ágil o acesso a todos os conteúdos e configurações. A minha sobrinha liga em um monitor TV. Esse monitor tem a função PIP, daí pode assistir TV ou acessar o TV Box para jogar no mesmo tempo ou na mesma tela. Eu já comprei vários TV Box dessa mesma marca, só que era o modelo TX3 Max, mas acabei revendendo. Até cheguei a comprar mais quatro, mas ambos foram barreirados na alfândega e devolvido para o lojista. Com isso eu perdi R$ 200 no frete. Vários lojistas já estão barreirando o envio para o Brasil e alguns que fazem esse envio, o preço do frete geralmente está bem salgado, o que se torna inviável a compra no exterior. Esse produto veio de Portugal, o conhecido me enviou como presente, chegou aqui no Brasil, passou pela alfândega, não foi taxado, mas pagou somente aquela taxa de despacho de R$ 15,00. Então pessoal, esse é um aparelho muito interessante para você utilizar nos dias de hoje, por ser prático, compacto, com baixo consumo de energia. Esses TV Box funcionam melhor que certos computadores antigos ou atuais e é mais barato que um computador básico. Ele é indicado ou pode ser conectado à sua TV, não necessariamente a uma TV Smart, pois este aparelho é indicado para suprir essa função, que certamente deve ficar bem melhor ou não. Aí vai depender do tipo do seu TV Box. Para usar conectado a um projetor, fica bem interessante, desde que tenha a entrada HDMI. Fora isso, você pode fazer inúmeras conexões, como copiar de um pendrive para um HD externo ou memória interna, ler arquivo do Word, PDF, áudio, vídeo e fotos. Conexões de controle via Bluetooth, fone de ouvido ou caixinhas de som Bluetooth. E dependendo do TV Box, você pode estar instalando vários joguinhos, emuladores, redes sociais. A minha sobrinha também utiliza o WhatsApp. Esse aparelho, apesar de trabalhar com sistema Android, o seu visual inicial é um pouco diferente, mas as configurações é bem similar a de um smartphone. E geralmente o TV Box tem a opção de mudar ou setar a resolução, saída de áudio, etc. Fora isso, ele não tem alguns sensores, como giroscópio, acelerômetro, bússola, GPS, sensor de luminosidade, entre outros. No meu carro, uso o multimídia Android, por ser compacto e ter todas as funções integradas. Mas na época que eu comprei o multimídia, estava pensando em comprar um TV Box para adaptar no carro. Mas não ficou viável, por não ter o microfone e o ciclonismo com o telefone via Bluetooth. E por mais que esse TV Box ou essa caixinha seja similar a várias existentes no mercado, mas internamente são completamente diferentes. Na internet, o que mais se encontra é o modelo MX9 ou MXQ Pro. Não compre, pois não presta. E assim como no smartphone e tablet, o interessante ou ideal é ter um sistema moderno em conjunto com o hardware potente e completo. Esse aparelho Tanix TX6S é um modelo com 4GB de RAM e 32GB de ROM, que é equivalente à memória interna. Além disso, ele tem a conexão Bluetooth, conexão USB 3.0, conexão Wi-Fi. O seu chip é básico, quad-core, mas trabalha 64 bits. Então pessoal, aqui eu fiz alguns testes bobos, só para você ter uma pequena noção do mesmo. Eu consegui conectar um mouse sem fio, consegui conectar um teclado com fio via USB. Também consegui acessar o meu HD externo de 750GB via USB 3.0. E em paralelo ou em conjunto, eu consegui utilizar uma caixinha de som e um controle game via Bluetooth. Apesar de ter um computador mediano, eu não jogo. Utilizo mais para edição e acesso à internet. Também tem um projetor básico HD 720, então eu fiz uma gambiarra aqui para vocês verem o funcionamento. Além disso, alguns aplicativos é interessante ter instalado, para assim explorar ou ver arquivos de texto, vídeo, entre outros. Sei que muita gente compra na intenção de utilizar a IPTV como coach, entre outros. Eu particularmente não gosto. Tem gente que utiliza IPTV pago. Eu tenho conhecido, caso alguém tenha interesse, eu posso fazer essa indicação. E fique sabendo, para você usufruir ou navegar no seu IPTV, é muito importante você ter uma boa velocidade de conexão com a internet. Fora isso, o seu provedor deve estar liberado para esse acesso. Caso contrário haja algum bloqueio de tráfego ou porta, poderá comprometer sua navegação no IPTV. Link desse produto, entre outros, vou estar deixando aqui abaixo na descrição. Então é isso aí rapaziada, que eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês. Valeu, grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho